É um, é dois, é três e vamo bora! Mano, de noite é osso, cara. De noite é osso. E nós nasceu longe, quer ver que a safe tá lá na... Nossa, véi, só corre, Lloyd. Só corre, porque, mano... Quando a gente nasce aqui, véi, é osso, véi. Ou tem carro, ou não tem carro. É, lógico, né, Lloyd? É a lógica das coisas. Ou tem carro ou não tem carro. E tem um cara aqui atrás e bateu. Meu Deus do céu. Dá pra lá, cara. Eu quero atratar com o tour não, mano. Olha, tem um monte de fumaça ali embaixo. Eu vou lá, não vou não. Não vou não, porque tá lá perto da... Não dá tempo não, mano. Vou ser eliminado. Ali é uma fumaça ali, ó. Só ir lá, ó. Reto aqui, ó. Reto, direto, centraro. Bora. Mano, já deixou o likezão? Você não deixa o like, acontece isso. A gente bate na casa. O cara vai atratar comigo aqui, véi. Que duma égua, mano. Ah, já era, mano. Vou comer eliminado, tá? Nível 5. Nossa, fechou lá em cima ainda, véi. Não vai dar, né? Por que o cara achou nível 5 e eu não achei nível 5, mano? Na moral, cara, aí não. É sacanagem. Bora. Você vai perder, cara. Você vai perder. Eu vou até lá em cima, véi. Eu quero nem saber. Oi! Você vai perder, cara. Você vai perder. Eu vou ganhar, mano. Ah, mas o problema é que o Fusca não sobe esse aqui, não, véi. Não vai ter como, não, mano. Se eu tivesse com o nível, aquele nível 2, o melhor nível 2 de todos, eu não ia ganhar, véi. Aí, o Fusquinha não sobe esse aqui, não, véi. Tem que subir no zigue-zague aqui, ó. Bora, Fusquinha. Bora, bora, bora. Quanto houver 1% de chance da gente ganhar, a gente vai continuar, mano. Vai continuar. Aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Bora, mano. Véi, eu tô do lado do cara aqui, véi. Não é possível que esse cara tá... Vai, Fusquinha. Sobe aí, meu brother. Mano. Aí, sobe por aí mesmo, cara. Daí você não vai conseguir subir, não. Não vai o quê, mano. O carro dele é brabo, ó. Seu Fusquinha que é coitado. Vai, Lloyd. Vai. Eu não vou desistir, não, mano. Só que tem um problema. Pode descer, Lloyd. Pode descer, pode descer. Pode descer que seu Fusquinha vai subir, não. Bora, mano. Aqui ele sobe, aqui ele sobe. Sobe, não. É, mano. Foi triste, galera. Nem eu, nem ele vai ganhar. A Faith vai fechar. Nenhum dos dois vai ganhar, mano. Eu devia... Eu teria que passar por aqui, véi. Porque aí eu ganhava. Porque ali... Vai ter aquela... Aqui, ó. Vai, Lloyd. Vai que você vai ganhar, mano. Enquanto houver 1% de chance, eu ali estarei. Eu ali estarei, mano. Vai ser eliminado os dois, mano. Deixar de ser trouxa. Vai, Fusca. Vai, Fusca. Vai, vai de lado aí mesmo. Vai. Ah, ele vai passar porque ele vai passar por lá de lá, mano. Ah, mano. O Fusquinha não consegue, não, véi. O Fusquinha... Aí, mano. Nossa. Mano, eu não vou desistir. Vai ser eliminado junto comigo. Vai ser eliminado junto comigo, mano. Eu não vou desistir, não. Vai ser eliminado nós dois. Nem eu, nem ele vai passar nesse aqui, véi. Apesar que ele tá ainda lá. Nossa, mano. Não, eu quero ver a arena falar. Olha, a arena eliminou vocês. Se eu tivesse passado por aqui de uma vez, ó. Eu tinha conseguido, ó. E aí, o Fusquinha vai subir aqui voado, ó. Ó, ó. Ó. Não vai. Não vai. Mano, vai ser eliminado nós dois, cara. Vai ser eliminado nós dois, mano. Não vai, ele vai passar, véi. Ai, mano. Ele tá agarrado lá também, véi. Que cara... Mano, se ele não tivesse tratado comigo, tivesse indo embora. Tava de boa pra ele. Eu vou ficar... Mano. Olha lá. Eu quero ver. Mano, ele vai... Não é possível que ele vai conseguir me eliminar, mano. Não é possível, véi. Vamos ver, galera. Não vai dar pra fazer nada aqui, mano. Eu tô agarrado já era, véi. Mas ele vai conseguir, mano. Ele vai conseguir, ó. Conseguiu, olha. Que vagabundo, cara. Na moral, bicho. Vambora. Vamos ver se a arena vai... Olha lá. Terminou. Fui eliminado, mano. Oh, miséria. Olha que já tem um aqui na frente, mano. Ó. Se liga. Se liga. Nossa. Nível 5, eu acho, mano. Nível 5. Nível 5. Cadê? Cadê os caras? Vamos procurar. 30, 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 30. Nils. O cara que também pegou nível 5, ó. Tá parado ali por quê, meu irmão? Vambora. Nós dois. Nível 5 contra nível 5, cara. É isso aí. Vambora. Vambora. Mas eu acho que o cardeiro anda mais, hein, mano? Vambora. 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 Não sei se o cardeiro anda mais. Se o meu que anda mais Eu sei que eu tô na frente Eu sei que eu não tô na frente Esquece do like não, galera Esquece do like não Muito importante Eu acho que fechou na rodovia mesmo, velho Se fechou na rodovia Eu acho que, entre aspas, a gente tá bom Porque a gente tá na frente É, mano, o carro dele é mais rápido que o meu, tá? Olha lá, ó Olha aí Olha aí Vai ter que... Ah, mano, na moral, cara Que desgra... Ô, velho, o primeiro confronto é duro, tá? Primeiro confronto Olha, tem uma fumaça aqui, ó Aí já tem cara pra tudo que é lado aqui já, mano Oh my god Vai catar ali Que fica uma sacada dele Eu fico curioso pra saber o que é, mano Level 3 Só corre, Lloyd Pra onde que eu vou correr, mano? Pra onde? Pra onde que eu vou correr, cara? Meu Deus do céu, mano O bagulho tá doido, galera Não tem pra onde eu correr Não tem fumaça pra lado nenhum, cara Não tem fumaça aqui no Zé do Mato Mar e Astin É possível, cara Olha aí Vou ter que vir pra cá mesmo, ó Vou ter que vir pra cá mesmo, velho Vai ter como não, mano O bagulho é doido, velho Aí, ó Vou subir esse morro aqui A hora que eu virar o alto do cume Vai ter fumaça lá na frente Quer ver, ó É exceção Ó, 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 ó Viu? 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 Não tem nenhuma fumaça aqui Ah, cara Na moral, velho O jogo Tem hora que ele Eu vi alguma coisa ali Ou é só ilusão Ah lá, ó Lá, lá, lá Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Mas aí lascou Que tem um cara correndo aqui Ah, beleza Mas ele vai entrar demais Viu? No alto do cume Tem uma fumaça Eu falei, mano Eu falei Mas vai chegar lá Vai ser nível 10 Nunca que é isso, né, velho É sempre na cagada mesmo Bora, Lloyd Acelerou aí No curral Prepare Prepare Até quando É, pare, né Ô, Fusquinha Você não vai subir se morrer, não, mano Na moral Sobe aí, cara Tem uns caras vindo aqui Atrás de nós aqui já, ó Bora, Fusca Vambora, Fusca Ó, nível 5, mano Vamos lá 911 Tá ruim, não 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 Pra quem não tinha nada Oxi Só que esse carro limita 200, né Esse é o pobreminha dele Ele limita 200 por hora Olha aí, mano Não tem fumaça nenhuma, velho Olha aí Nada de fumaça Ai, Jesus Ai, meu Deus Nossa Senhora Ai Ai, ai, ai Pulou Ih Tô jogando o Mario Bros Agora Virou Acelerou Nossa, mano Tem cara que pula de carro Vambora Vambora, vambora, vambora Pula de cá, mano Pode ter que ser o jeito Pra cá que tem bonequinha Boneco O madeiro O madeiro Oro O arasa E o na Boneco que fala Bora, Lloyd Acelera Vambora, vambora, vambora Vem na conta da mão Bateu de frente É gol Nossa, meu carro limita O dele Acho que não limita Limita também Meu carro é mais forte Eu acho, né Ai Ai, Jesus Nossa, mano Eu não gosto de cara Que fica desse jeito Mandando um monte de mensagem Tá igual galo cego, pô Ai, rodei Já era, galera Nossa, mano Que cara chato, véi Mano Não é possível, cara Não é possível, mano O primeiro confronto Ele é duro, mano O primeiro confronto Ele é duro, cara Não é possível, não, mano Vai, carro Sei que você é capaz, mano Acelera Passa ele Já não tem mais marcha Pra passar, véi Ah, desclama O primeiro confronto Ele bateu também Mas meu carro garrou, véi Não levanta a bunda, não Miséria Ah, mano Olha isso, cara Olha isso, véi Pra que de novo, cara Eu não quero jogar de medo Mas não Não vou jogar mais O primeiro confronto Ele é duro O primeiro confronto É duro Obrigado.